Olá amigos, tudo bem? Vocês querem saber o segredo de um bom peixe grelhado a portuguesa? Pois hoje nossa cakes está num lugar especial. Nós estamos com os nossos amigos Carlos e Suelen que vão ensinar pra gente os segredos dessa delícia. O Carlos sabe tudo de peixe e Suelen, uma brasileira que aprendeu os truques da cozinha portuguesa. Vem com a gente! Carlos, nós vamos fazer hoje uma dourada. Quais outros peixes você aconselharia? Olha, a dourada é um peixe que eu vou roubá-lo e depois temos um mais específico na altura do verão que é a famosa sardinha portuguesa. Maravilhosas, gente! Então, este peixe, tanto um como o outro, não leva nada de especial a nível de temperos. o peixe basicamente é sal, o peixe tem que ser bem fresco e o segredo é exatamente esse, é o peixe ser fresco, cheirar a amar e saber amar. Saber amar! Olha que coisa mais linda, gente! É porque você sente o aroma do mar comendo um peixe só temperado com sal, não é Carlos? Sal e isso aqui vai para o carnaval. Carlos, e você pediu um peixe escalado. O que é um peixe escalado? Então, esse peixe em concreto, tendo em conta a dimensão dele, a gente manda escalar, o escalar é abrir Abrir? Ao meio. Ah, tá! Ele é assim, aberto, ou perdão, e acaba por ficar a nível de grelhado com um sabor mais intenso do peixe. Tem que ter algum cuidado para não secar, uma vez que ele está aberto, e é diferente da dourada inteira, que a gente também vai testar depois, em que fica, não fica, fica muito checo, fica mais úmido. Exatamente, basicamente, a diferença é essa. É óbvio que esta vai levar menos tempo também na grelha, mas, claramente, nota-se a diferença. Essa é a grande característica e de grande diferença dos peixes brasileiros para os portugueses. Aqui eles grelham com pouco tempero. Nós brasileiros já colocamos mais tempero, não é? E o peixe fica muito saboroso. Carlos, as sardinhas também vão na grelha? Sim, exatamente. As sardinhas também vão levar o único e exclusivamente sal, bastante sal, até porque as sardinhas estão fechadas. Ah, elas não estão sem escama. Eles aqui fazem a sardinha com escamas. Com escamas. Com escamas. Por que, Carlos? É porque a sardinha, no fundo, isto aqui é como se fosse uma capa. Ah, ela protege. Exatamente. Então, para a sardinha não ficar seca, a sardinha é um peixe gordo. Então, esta pele aqui com a escama transforma-se como se fosse uma capa. O calor vai dar, não vai queimar dentro, vai ficar suculento, com aquele molho característico da sardinha. E depois vocês vão ver que toda esta pele com a escama, ela sai inteira depois da assada, sai inteira, fica só o lombo, só o filé, como se chama. Aham. Só o lombinho que sai inteira da espinha. E todo o sabor fica preservado. Exatamente. Tem que levar bastante sal, por quê? Como tem essa capa com a escama, o sal é mais difícil de entrar. Só isso. Gente, depois desta explicação toda do Carlos, super técnica, né? Nós vamos agora colocar a mão na massa, ou seja, vamos grelhar o peixinho, né? Bom, vamos então preparar o peixe. Conforme eu tinha dito, vamos colocar apenas sal, bastante sal nas sardinhas, por causa da capa que elas têm. Não leva rigorosamente mais nada. Apenas sal grosso. E vamos deixá-las aqui durante alguns minutos, antes de ir para o carnão. Na dourada, desta como está escalada, vamos colocar o sal por dentro. E fora também. Fora também. E vai ficar aqui durante uns minutos, antes de ir para o carvão. Bom, vamos lá então para o peixinho, na grelha. A grelha fica aberta, nunca fecha, porque senão vai colar o peixe. Então, a gente vai colocar a sardinha, aqui direta, e vai ficar assim. O carvão bem queimado. Como vê, não tem chama nenhuma, só tem brada. E vamos deixar assim durante alguns minutos, depois então viramos. Sueli, e o que acompanha esse peixe grelhado? Acompanha com batata cozida, salada, alface, tomate, pepino, pão. E o molho com azeite, alho, limão e coentros. Gente, o truque é esse molho. Você ensina para a gente esse molho? Então vamos lá gente, vamos aprender o segredo da comida portuguesa. Então agora, Sueli, como é que a gente faz esse molho? Explica para a gente. O molho leva uma xícara de azeite, meia xícara de azeite, alho picado. Alho picado, vocês viram que o alho está picado mais grosso, né? Não tão fininho, que é para pegar mais sabor. Coentros picados e limão, que vai no fim do processo. O que você vai fazer agora? Então, colocamos na panela o azeite, o alho, tudo junto. Tá, o alho. Bastante alho. Coentros. Coentros. Essas medidas são meio de olho, assim, né? É, meio de olho, sim. Mais ou menos para uma meia xícara de azeite. Agora, vamos colocar ao lume. Ao lume, vai ao fogo, tá? Lume aqui em português, fala o fogo, tá? A gente coloca no fogo. E como é que eu sei o ponto certo? Exato. E até o alho ficar douradinho. O alho ficar douradinho. Ok. Agora que já desligamos o lume, colocamos o limão. E está pronto. Então, temos a sardinha pronta, assada. E prontinha aí para a mesa e comer. Então, agora temos a dourada escalada. Está aberta, vai assim para o carvão aberto. Depois, damos a volta para as mães daqui a pouco. E, daqui a 15 minutos, estará pronta aí na mesa. Então, dourada pronta, dourada escalada, saborosa, sabendo amar, é o mais importante. Amigos, agora é a hora gostosa, né? Agora é a hora da refeição. Então, Carlos e Sueli, muito obrigada. O outro peixe está quase pronto e a gente já vai começar a comer essa deliciosa refeição à portuguesa. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Foi especial. Beijinhos e até a próxima!